E aí galera, bom dia pra vocês, hoje eu tô num lugar bem conhecido aqui, tô aqui no Curimba Louco, inclusive ele que tá gravando pra mim aí, quero gravar uma resenha pra vocês, o pessoal pergunta bastante a respeito do equipamento, o que que usa, o que não usa, então vou fazer uma coisa mais detalhada hoje, fazer uma coisa mais detalhada, vou falar sobre as varas que eu uso de barranco, vou falar sobre as varas que eu uso embarcado, tá? Que tamanho de chumbo eu uso, vou mostrar também depois, na hora que for virar pra lá, vou falar pra ele mostrar pra vocês, em termos de localização, o que eu mais gosto de fazer, tá? Vamos iniciar com o que eu mais faço, que é a pesca de embarcado, que eu pesco lá em Pirassununga, geralmente, tá? Pessoal, lá em Pirassununga eu uso varas bem macias, ou seja, varas bem mole, varas de 15 libras, 20 libras, entendeu? Bem molinha, tá? O que eu mais uso lá, hoje, ó, essa vara é uma Haft Shot, ok? É uma vara de 1,80m, tá? Que a ponta é bem molinha, olha aí, ó, bem mole, só que a parte de trás dela, essa parte traseira aqui, ó, Ela é bem firme, então aguenta você pegar um peixe grande, se você tiver uma linha com sustentação legal, ele vai segurar, entendeu? Uso essa, e aquela vara que o pessoal sempre pergunta, que é aquela vara de cabo vermelho, tal, que é a Spin, que é uma vara de uma libragem bem baixa, gente, ela é uma vara grande, essa que deve ter 1,80m, eu tenho uma outra de 2,10m que eu tô usando lá, tá? Que é uma vara bem mais mole, só que é uma vara inteiriça, essa é inteira, tá até montado aqui, mas é uma vara inteira que não quebra, é uma vara que pode usar, vocês viram já no canal aí várias vezes, que eu peguei peixe grande com ela, e que ela não quebrou, deixa eu só tirar esse, só que me mostrou aqui, tá? Ó, desse jeito que tá aqui, ó, olha o tamanho do chumbinho, um chumbo de 10g no máximo, 8, 10g no máximo, e esse anzol que eu tô usando aqui, por exemplo, que nem aqui no Rodrigo, a gente usa um anzol bem pequenininho, a gente usa mortadela pra poder pegar os lambarizões que tem aí, ou outro peixe, aguenta pegar uma piapara, lógico, uma piapara muito grande, vai ser uma dificuldade, tá? Ó, linha 28mm, linha fina, só que na frente aqui eu uso um fluor carbono, esse é um 033, nós estamos falando de pesca embarcada, lá no nenê, com pouca estrutura na frente, ou seja, se tiver muito mato, muita pedra, muita paulada, não pode usar isso, gente, não dá pra usar, vai usar, não vai tirar, ah, vou aproveitar a ocasião, é o seguinte, ó, o pessoal manda muito pra mim no canal, nossa, você, uma violência na hora de tirar o peixe, sai que nem um louco enrolando, pessoal, o pessoal que fala isso, com certeza não pescou piapara ainda, ou se pesca piapara no Paranazão, lá no meio, lá que não tem pau, não tem nada, mas lá tem pedra também, só que nessa estrutura que a gente pesca geralmente, mostra ali, Rodrigo, ó, olha lá, ó, olha o tamanho da galhada que tem lá, entendeu? Além da galhada, tem pedra, é fundo, cheio de piapara, puxou, primeira coisa que ela faz é entrar lá, entendeu? É entrar lá, aí que você tem que fazer o quê? Tem que ter um equipamento certo pra esses lugares, tá? Uma vara com a libragem um pouco maior, pra você poder enrolar e meter o braço, tirar ela, ainda mais a gente que não mata, gente, nós não matamos peixe, tá? Não matamos, a gente tira, solta o peixe depois, e esse nego fala, nossa, ele tá judiando o peixe, não tá judiando, judiar o peixe é matar ele depois, esse é judiar o peixe, judiar o peixe é jogar detrito no rio, lixo, não tem conservação, não tem peixe, lembra sempre disso, essa é a grande questão. Então, esse é equipamento que a gente usa nos barcos do nenê, e essa aqui também eu uso muito lá, que essa é uma vara da Sight, tá? Que essa é uma Galaxy, essa é uma pequena, uma vara de 1,60m que eu uso muito embarcado, por quê? Ela é uma vara legal, muito leve, fininha também, que aguenta bem o tranco, e pra pescar embarcado, você consegue encostar na embarcação, fica melhor pra trabalhar, tá? Com aquelas 7 varas que eu uso, que às vezes as pessoas falam muito também, entendeu? Outra coisa, gente, não pode esquecer, é sempre usar um líder, olha aí, ó, líder, 33 e 47 milímetro, tá? Vou falar sobre a 47 agora, aqui eu já tava falando da embarcação, lá a gente usa chumbo pequeno, e anzóis, mas, ah, o anzol que eu uso lá é praticamente o mesmo que eu uso embarcado, tá aqui, ó, é um anzol Chinupacu 4, maravilha? É um bom anzol, eu gosto de anzol escuro, gente, não gosto de anzol, eu gosto de anzol mais escuro, eu acho melhor pra trabalhar. Chumbadas, vamos falar de chumbada, chumbada, embarcado, 15, 20 gramas, 15, 20 gramas, isso é o que usa embarcado, tá? Outra coisa que perguntam muito é sobre isca, já falei, 99% caramujo, 99% caramujo, todo mundo sabe que a lacraia d'água é uma isca excepcional, mas é uma isca também que temos um problema quanto a pegar, devido a própria, sei lá, ibama, esse tipo de coisa, tá? E é difícil de achar, entendeu? Uma coisa mais problemática. Caramujo é mais tranquilo, o minhoco sul também não tá podendo, então a gente usa minhoquinha pequena, minhoquinha mansa, minhoca que dá pra usar, tá? O tenebro também é uma coisa muito legal, tenebro muito legal, o pessoal cria tenebro, geralmente eu compro de um cara de araras, um amigo meu lá, que tem um tenebro grande, muito bom pra pescar, tá? Bom, pessoal, o pessoal tem visto também as pescarias que eu tenho feito lá em araras de barranco, nós fizemos uma aqui também em Campinas, aqui naquele poção do Tamanducaia, do Tamanducaia, não, olha, do Tamanducaia, vai, entendeu? Do Atibaia, entendeu? E lá também é um lugar excepcional, só que não adianta levar esse tipo de equipamento lá, nem lá onde eu pesco em araras e nem nesse lugar do poção, não adianta, muita estrutura, tem umas piaparas grandes, grandes, vocês viram no vídeo lá, até o Rodrigão fisgou uma piapara lá, quebrou 0,40, né, Rodrigo? Esturou que nem... Entendeu? Quebrou, parecia linha de pipa, mas não é. Olha o que que eu uso, ó, de barranco. Meu, vara de 40 libras. 40 libras, essa é uma Sonata da Sight, é uma vara que não tem no mercado mais, mas que é uma vara excepcional. Olha aí, ó, essa tá montada na maneira correta que eu uso, ó, chumbo. Esse é um chumbo de 30, geralmente eu uso 30 ou 50 libras. Geralmente, libras não, peso, né? Aqui é o seguinte, esse chumbo tem que ficar solto, gente. Olha aí, ó, girador pequeno embaixo, líder 47 milímetros, e o anzol que eu falei pra vocês, que é o mesmo que eu uso aqui, ok? Tá? Quando bate, geralmente, eu falo, ah, mas a vara não tem que ser molinha pra piapara, não sei o quê? Tem, geralmente, por isso que eu pego na mão. Peixe bate, pega na mão, você vai elevando, dá linha pra ele, você vai ter a percepção na hora que ele puxa pra você fisgar. Isso é uma manhazinha que tem que ter, uma manha aí, tá? Se deixar, por isso que não pode usar multifilamento. Multifilamento é melhor, é. Mas a percepção do peixe é outra. Piapara percebeu que tem alguma coisa lá, ela vai deixar. Beleza? Então, eu uso uma vara bem mais forte. Uso essa, e tem uma outra que eu tenho lá, que eu não trouxe junto, mas é tudo vara de 35, 40 libras. O pessoal fala, ah, mas e a carretilha? Pessoal, eu uso carretilha simples. As carretilhas aí, simples de tudo, tá? Então, não tem muito segredo. Olha aí. Só que é uma carretilha boa. Não precisa ser uma Shimano, não precisa usar uma Calcutá, usar uma Curado. Não precisa nada disso. É lógico, se você tiver condições de ter isso, maravilha, ó. Funciona melhor? Funciona. Mas essas carretilhas pequenas... Olha, eu tenho carretilha aqui que tem 10 anos. Tudo vai do teu uso, de você cuidar dela, engraxar, lavar, e a vara puxando lá. A vara tá puxando lá. A gente tá pescando um pouco aqui. Então, pessoal, eu quis fazer esse vídeo pra vocês aí, pra vocês entenderem que bastante gente pergunta. E é isso. Eu quero fazer uma enquete também no canal aqui. E eu quero que vocês me respondam aí se vocês gostam mais de pesca embarcado ou pesca de barranco, tá? Às vezes a gente pergunta e tal, porque eu pesco das duas maneiras. Então, eu gostaria de saber com vocês aí se é mais... gosta mais de embarcado ou não. Se tiver mais perguntas, pode perguntar no canal aí que eu tô pronto a responder, tá? E... Estamos aí. Agora pra Piracema tem alguns vídeos gravados lá já. Porque já tá aí, né? Piracema tá aí. Então, eu tenho... acho que deve ter uns 7, 8 vídeos ainda. Coisa mais antiga lá pra o pessoal ver. Ah, mas por que tem esse vídeo antigo? Tem por quê? Eu tenho um vídeo lá com duas piaparas. Bonita, tal, tal. Mas eu peguei uma piapara grande e tal. Quero postar aquele vídeo pra vocês. Então, não é que o outro é ruim. Ele é menos melhor que o outro. É uma palavreada meio estranha, mas é por aí. Esse vídeo é um vídeo mais legal. Então, eu prefiro postar ele pra vocês. Beleza? Então, gente, obrigado aí. Um abraço pra vocês. Espero que todos tenham aí um ótimo final de ano também. Ano novo. E que o ano que vem a gente vai estar junto aí e fazer um vídeo mais legal que o outro. Desde que vocês ajudem também. Mais uma coisa, pessoal. 85, 90% do pessoal que assiste o canal não são inscritos no canal, gente. Tem que se inscrever no canal. É isso de se inscrever ajuda a gente. Dá o like lá. Entendeu? Se gostou. Se não gostou, também vai fazer o quê? Infelizmente, a gente não é perfeito. Não é verdade? A gente procura fazer o de melhor. Um abraço pra vocês. Rodrigão, obrigado aí de estar... Opa, tamo junto. Rodrigão tá na retaguarda aí fazendo o vídeo pra gente. Valeu, um abraço pra vocês. Tudo de bom. Até a próxima. Valeu. Bom, galera, voltando aqui. Terminei de gravar aquele vídeo agora há pouquinho, mostrando pra vocês as varas, os equipamentos. Tudo que eu uso no dia a dia das minhas pescarias, tanto na Cachoeira de Ema, como aqui na Tibaia. Então, o que que acontece? Vocês estão vendo aqui que, inclusive, eu troquei de roupa, né? Então, pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Falar pra vocês. Muita gente pergunta, ah, onde tem essa vara? Onde você compra isso? Onde você compra aquilo? Bom, pessoal, esse... Tudo esse tipo de equipamento, compra na Rota da Pesca, em Araras. Inclusive, as roupas, tá? As camisas, tem variados modelos lá, tá? E variados tamanhos também. E tudo roupa chique. Muito legal pra pescar, que vai te proteger aí do sol, do dia a dia. Tem boné também, vários modelos. E, inclusive, essa bermuda que eu tô usando hoje aqui, ó. É uma bermuda que, na realidade, ela é uma calça. E você pode tirar a parte de baixo, entendeu? É um material impermeável, que não tem problema com molhar, esse tipo de coisa. Então, é muito 10, tá? Então, pessoal, as varas, aquelas varas de ponta molinha, aquelas coisas que o pessoal gosta, quer comprar, tal, tal. Ó, eles estão enviando pra vocês. É, rapidinho, você liga pra ele. Vou deixar o telefone aqui na descrição do vídeo. Na Rota da Pesca, você vai falar com o Leandro, ok? Só falar com o Leandro, liga lá. Ele vai te atender legal. E vai te mostrar, ou te falar. E, de repente, você pode entrar. A loja também tem um site lá que dá pra você ver. E você pode até comentar, falar. Ah, eu quero ver a respeito daquelas varas que o Mandolo usa, tal, tal, tal. Tem tudo lá. Beleza? Telefone na descrição e aqui embaixo pra vocês. Rota da Pesca, fala com o Leandro lá. Abraço aí, valeu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto